Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Brilho do Meu Sertão. Eu me chamo Carla Maria, se você é novo, passando por aqui, convido você com muito carinho a se inscrever nesse canal aqui, Brilho do Meu Sertão. Peço também para vocês que compartilhem o vídeo, deixem o like de vocês, deixem aqui embaixo os comentários o que vocês estão achando sobre os meus vídeos. Compartilhem o vídeo, claro, que mais pessoas possam estar conhecendo aqui. Olha gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês uma história muito bonita, uma história de lida, uma história de amor ao próximo, de compaixão, que é de um senhor. Ele se chama José Carlos, ele trabalha, o trabalho dele é gari, nas ruas aqui de São Paulo e ele dedica um tempo de sua vida para levar a palavra de Deus ao próximo. Ele dedica o tempo pedindo doação nas padarias, ele pede doação, gente de pão e leva até o centro de São Paulo para distribuir para os moradores de rua, para aqueles que necessitam. Não só o pão, como ele leva também aqueles suquinhos, aqueles suquinhos de saquinho, de pacotinho, ele leva. E o principal que ele falou para mim que ele leva é a palavra de Deus, é a palavra de conforto, é a palavra de carinho, é o apoio. Porque como ele fala que muitas pessoas quando estão nessa situação de rua, são despercebidos, muitas vezes criticados, muitas vezes não são vistos pela população. Então ele vê isso de uma forma diferente, porque todos nós somos seres humanos, todos nós somos irmãos, né? E eu achei muito linda a história dele, de ter o pouco, mas compartilhar com o próximo, né? E eu conheci ele dentro do ônibus, né? Eu já tinha visto ele algumas vezes dentro do ônibus. E eu já ajudei até ele carregar alguns sacos de pão para dentro do ônibus. E eu pedi ele para mim gravar ele um dia dentro do ônibus, para mim mostrar aqui no canal, e ele aceitou. Inclusive, ele já saiu em algumas reportagens das emissoras de televisão. E é uma história muito linda, uma história de superação, que é levar a palavra de Deus, que é levar o apoio ao próximo. E ele fala, gente, que ele é muito criticado, muito criticado, muitas vezes dentro dos ônibus, na rua, muitas vezes até mesmo pela família, né? Por fazer esse serviço de boa ação. Mas ele falou para mim que ele sente no coração dele que Deus ajuda ele a cada dia a seguir em frente, a levar o apoio, levar o carinho a essas pessoas que necessitam. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, são vídeos simples, vídeos da realidade, continue aqui, assistam o vídeo até o final, gente, para vocês entenderem a história dele. É uma história muito bonita, e ele faz isso porque ele falou para mim que já passou muita fome, né? Na infância dele, então ele falou que queria ver o mundo, o Brasil, sem fome, sem as pessoas passando necessidade. Ele não quer ver isso, ele quer ver que todos têm o pão de cada dia para comer. E acompanhe o vídeo que vocês vão ver aí, tá, gente? Compartilhe, tá, gente, esse vídeo para que mais pessoas conheçam a história do José Carlos. E para que nós também, de uma certa forma, possamos estender a mão ao próximo, né? E é isso, gente. Assistam aí o vídeo. Olha só, gente, hoje eu encontrei aqui o José Carlos, ele que faz um trabalho comunitário aos moradores de rua do centro. Todos os dias, né, José Carlos? Para entregar o pão aos moradores de rua no centro da cidade. Ele pega esses pães aqui de doação e leva. No maior sacrifício, mas ele tem o amor e a compaixão de ajudar o próximo, de levar o pão a quem não tem, né, José Carlos? É. Bom dia. Bom dia. O meu trabalho é esse, né, é preparar o alimento, como todos já sabem, né, nas manhãs, eu vou levando os pães, né, para se alimentar eles. Só porque não dá para mim fazer tudo lá no meio deles. Não tem espaço nenhum. Lá o espaço é a rua mesmo, tá? O que é que eu faço? Vou passando manteiga, tudo bonitinho, aqui dentro do ônibus, né, vou preparando, vou levando, né, quando chegar lá, eu vou doando eles. E mais interessante, por quê? Mesmo no tempo da pandemia, né, do coronavírus, eu não parei o meu trabalho. Todas as manhãs eu estou lá. Lá eu não uso máscara, eu não uso álcool gel. Lá eu abraço todos eles. E graças a Deus, um ano se foi, ainda não contraí a doença do coronavírus. E peço a Deus que eu não for contraí. E lá dentro da Cracolândia não entrou coronavírus, não. Ah, mas é um trabalho sincero que eu faço. Não recebo de ninguém doações em dinheiro. Quando alguém querer me doar uma coisinha, me dou um pacotinho de suco de 50 centavos, um quilinho de açúcar, um pão. Isso eu aceito. Mas em matéria e dinheiro, de maneira alguma eu aceito isso, tá? Esse trabalho meu é um trabalho que não envolve dinheiro. Envolve sim o amor, um bom dia. Vamos dar um bom dia, irmãos? Um bom dia de sinceridade para me levar para a Cracolândia? Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs! Bom dia! Obrigado então, irmãos. Vamos orar como eu tenho orado todas as manhãs. O Salmo 23 e oração. O Pai Nosso viu o Salmo 23. Sob este alimento, né? Que eu estou preparando para matar a fome dele. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pai Nosso de cada dia nos dei hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Ó quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentações. Mas livra, Senhor, nós de toda a cilada do mal. Porque teu reino é um poder, a honra e a glória. Para todos o sempre, sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltarás em verdejantes pastos. Guia a mim, manciadamente nas águas tranquilas. Refugere a minha alma. Guia a mim pela vereda da tua justiça. Pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande lá no vale da sombra da morte. Não temereis mal algum. Porque o Senhor é o meu Deus. O meu refúgio e a minha fortaleza. Prepara-se uma mesa perante em mim. Na presença dos meus inimigos. Fugireis a minha cabeça com óleo. E o meu calo se transborda. Certamente que a bondade, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E ali, meus irmãos, dentro da Cracolândia, é um vale da sombra da morte. Ali eu estou no meio desse vale. Ali é onde rola sangue. Aonde as pessoas morrem. Mas eu estou lá para abraçar a cada um deles já há seis anos. E graças pela honra e glória de Deus. Porque tudo que eu vou fazer, eu peço a direção ao Pai. Então vamos dar um salmo de palmas só para Jesus nesse último dia da semana. E começando o mês, já segunda-feira. Vamos pedir a Deus a proteção de nós. E a proteção desses alimentos que eles vão se saciar nesta manhã. Viva Jesus! Viva Jesus! Um bom dia a todos. Deus abençoa. Amém. Vai na paz a todos. Amém. Olha só aqui, gente. Ele vai contar um pouco aqui do trabalho dele que ele faz. E depois que ele faz esse serviço voluntário, ele vai para o serviço dele que é registrado. Não é, José Carlos? Já faz... Eu comecei a trabalhar de varreção de rua em 2002. Eu cuidava da minha mãe, né? Que ficou com derramo em cima da cama. Eu trabalhava na obra. Mas depois da morte da minha mãe, eu arrumei serviço para varrer rua de garim. Então, já faz 18 anos e tanto que eu varro de rua. E aprendi muito varrendo rua. Aprendi muito a amar essas pessoas da calçada, né? Eu passava. Às vezes a gente tinha que tirar o papelão deles para varrer. Aí eu chegava, conversava com eles, abraçava eles. E nisso fui criando coragem, criando amor e consegui entrar dentro da Cracolândia já por seis anos, né? E essa alegria que eu tento passar para eles, essa alegria que eu busco, tá? E as minhas horas de sono são poucas horas de sono. Porque eu chego, vou preparar às vezes, lavar minha roupa, né? Porque todos os dias, todo mundo me vê com essa roupa, mas eu lavo ela, ingênuos, ingênuos, né? Para mim estar com ela limpinha também, tá? Chego, vou lavar roupa, vou pouco para secar, para na madrugada eu levantar e ir atrás dos pães para fazer esse trabalho. Mas muito feliz por eu ser cigari, né? Eu vim do nada, vim passando fome. E eu morava no norte de Minas, né? Criei sem pai, criei sem mãe. Mas graças a Deus, Deus abriu essa porta para mim de embarração de rua, né? E sou muito feliz pelo meu trabalho. E sou muito feliz por eu estar ajudando essas pessoas que estão nas calçadas. E tem frutos, tem pessoas que já estão embora da casa. Ontem mesmo, uma irmã buscou e vamos lá dentro da Cracolândia. Muitos ficam felizes daqueles usuários mesmo que estão lá quando a família vem buscar um deles ali dentro. Você fica feliz em ajudar essas pessoas, né, José Carlos? Eu fico, eu fico muito feliz. Às vezes eu dedico a minha vida mais a eles. Às vezes eu fico mais com eles do que a própria minha esposa e meus dois filhos que eu tenho cá. Tem compaixão ao que precisa, não é, José Carlos? É, compaixão a quem precisa, né? Porque Jesus ensina a nós. Deia pão a quem tem fome, deia de beber a quem tem sede. Então a gente tem que bater, seguir. É esse amor que Jesus nos mostra também. É isso. E ele pega quatro ônibus por dia, não é, José Carlos? Quatro ônibus eu pego por dia para eu chegar até o centro de São Paulo, né? É a região que todo mundo sabe, a região da luz, né? A região ali da Sala São Paulo, né, também, que é aquelas emigrações. É, aglomerada todos por os dependentes de química ali, tá? E aí, como eu já tinha pegado ônibus com eles outras vezes, acho bonito o trabalho dele. A compaixão que ele tem, eu pedi ele para dar o depoimento dele e ele aceitou aqui. E eu fico muito feliz e vou repassar para vocês, porque a gente tem que ter compaixão ao próximo, a gente tem que ter humildade no coração e estender a mão para os que precisam, não é, José Carlos? É isso mesmo. Não julgar e ajudar. Não julgar para não ser julgado. Vamos ajudar em vez de julgar, não é, José? Vamos ajudar, é isso mesmo. Vamos procurar ter o coração melhor. É, para a gente ter uma vida mais digna, né? Para a gente ter uns dias de vida, eu creio, melhor, né? Olha que lindo os pães aqui. Ah, tá vendo aqui, ó? Tudo de doação, não é, José Carlos? Tudo de doação. Receba a doação, corre passando para ele. E é isso, e a gente agradece e eu parabenizo ele pelo coração bondoso que você tem. Parabéns, José Carlos, que Deus te abençoe e continue sempre assim, viu? Amém, amém. Levamos. Eu estou com a ajuda de todos também. Mesmo que não pode ajudar em alimento, mas me ajuda em oração. Me ajuda em amor, que aí eu vou repassando tudo o que eu recebo em amor, eu vou repassando lá para ele, Gustavo. Ele é conhecido como pastor, mas ele não é pastor, como ele fala. Não é uma religião que define uma pessoa, e sim a fé em Deus. Isso. Não é, José Carlos? Sim, é isso. E é isso, a gente agradece. Obrigada, tá, José Carlos? Eu que agradeço a todos vocês que vêm atuando aqui, de segunda a sábado, aqui dentro dos anjos lotados, né? Eu com essa sacaria de pão no chão, passando manteiga, é aqui atrapalhando até os prédios, os pedestres de descer, mas eu peço a vocês que dê um pouquinho de paciência, bom, irmão, obrigado a todos. Nada, José Carlos, obrigado, um abraço, tchau, tchau. Amém. Gente, então, gente, hoje eu estou aqui com o pastor, né? Ele sai de muito longe todos os dias com esses sacos aqui de pão, olha só. Na maior dificuldade, pegando quatro ônibus por dia para levar o pão para quem não tem, né, pastor? Isso mesmo, sem olhar quem, né? Porque o próprio Cristo disse, dê-lhe a de comer a quem tem fome, dê-lhe a de beber a quem tem sede, não olhar a quem, né? Eu pego quatro ônibus, venho do Imbu das Artes, né, todas as manhãs, três vezes por semana, eu pego o ônibus ali do Jardim Helga, hoje mesmo. Ela me ajudou a carregar os pães lá dentro do terminal, mas todas as manhãs, de segunda a sábado eu estou dentro da Cracolândia fazendo esse trabalho social com aquelas pessoas. que todos me ajudam, a quem me dá um abraço, me ajuda a me carregar, me ajuda a me olhar. Isso é o amor que a gente tem e desejar a todos. Deus abençoe a todos a paz. Amém. E você se sente feliz, pastor, por isso? Sinto muito feliz. A cada um abraço que eu dou neles é uma recompensa que vem de Deus. Então, eu sinto muito feliz por eu ajudar essas pessoas que estão numa situação do mundo da droga, né, porque criticar é fácil, mas quando cai, eu nunca usei droga, mas eu sei que sofrimento que eles passam nas ruas, né, a vida que eles sofrem mesmo, tá? A gente tem que levar o pão, levar a palavra de Deus, né, pastor? É isso mesmo. E é isso. Obrigado, viu, pastor? Como é o seu nome? Carla. Carla? É. Olha, minha charaia, eu chamo José Carlos também. E Deus abençoe a nossa família e o trabalho. Amém. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dei hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ó quem nos tem ofendido, e não deixeis cair tentações, mas livra, Senhor, nós de toda a cilada do mal, porque teu reino é um poder, a honra e a glória para todos os sempre, sempre. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Em verdejante espaço, guia-me manciadamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da tua justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande lá no vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio. E a minha fortaleza prepara-se uma mesa perante em mim, na presença dos meus inimigos, ungireis a minha cabeça com óleo. E o meu caro se transborda, certamente que a bondade, a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, os sempre longos dias. Amém. Vamos ter um salmo de palmas, nesta manhã de sexta-feira, da corezma, só o Rei Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, rapaz, obrigado a todos.